Boa pessoal, rapaziada, seguinte mano, a gente vai ver hoje mano, One Piece, sim, One Piece, o anime de mil episódios, o anime infinito, o anime que é equivalente a Pi, não tem fim, isso, porém galera, a gente vai ver, é, em português Portugal, tá dublado em português Portugal, né, então, dislike put, e mano, vamos rir né mano, Porque, querendo ou não, a dublagem de português de Portugal é engraçada pra cacete, né mano, vocês estão acostumados aí, a galera faz meio pra caralho no Dragon Ball, né mano, então vamos conferir no One Piece, tá, e é isso, eu tentei procurar o Dragon Ball, não encontrei, eu encontrei Naruto, Dragon Ball GT, Dragon Ball Clássico, e Naruto, mano, tem até Naruto, velho, mas não encontrei Dragon Ball, então vamos reagir ao One Piece, Só que, dublado em português, Portugal, né, eu vou ver se o YouTube, deixa eu postar isso aqui, né mano, porque vocês estão ligados, a Toei, né mano, ei, Toei, então bora lá mano, isso aqui é o episódio 1 de One Piece, quem não assistiu, vamos assistir agora, Ai, 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 cara, tô até imaginando aqui, velho, Oh, mano, como que ele quebrou essas espadas aí, velho, Por que é que vocês ficaram assim? Hã? Qu-quem é, quem és tu? Eu? Eu sou o Macaco Luffy Eu sou o Macaco Luffy Ah, não, velho, muito bom, muito bom O que que aconteceu? Quem são eles? Hã? Vai-te embora enquanto podes, vai-se com eles mortos por todos eles É, eu tô cheio de fome É, é muito engraçada essa do Vale, mano, na moral, na moral, velho, eu gosto, eu gosto, velho A do Dragon Ball pra mim ainda é melhor, velho, a Dragon Ball é muito, muito engraçada, velho, muito engraçada Oh, tanta comida, 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 vou comer, vou comer Aqui talvez não os encontrem Ah, comida, comida, vou começar, vou comer, vou comer Que caixa é que eu vou escolher? Vou escolher esta, esta É, mesmo bom Eu sou o Copi Tu és o Luffy, não és? Há bocado fiquei tão admirado O que eles fizeste? Hum, isso sabe bem Isto é algum barco de pirata? Não, isto é um navio de passageiros que o Capitão Alvida está neste momento a assaltar, sabes? Hum, mano, isso não importa O bacaco dele foi boa, hein, mano Eu acho que sim, é poder O meu barco foi indolido pelas ondas Como será ele falando a... Falando a técnica dele, eu quero ouvir, hein, mano Falando como, 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 como será em português, português, português Hum, isto foi uma partida do destino Nesse dia, eu entrei num barco para ir pescar e depois, sabes? Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum O clube teve uma evolução do caramba, né, mano? em relação ao que ele é hoje, né, velho? Um bundão. Caralho, não, e roubou tudo, filho. Nossa! Tá próximo ainda lá. Não, foi um tipo muito estranho, que saltou dentro do barril. Talvez seja um caçador de prémios! O quê? Bem, sabes, tens razão. Se eu tivesse coragem para andar à deriva num barril, bem, na verdade... Num barril? Vai descer as cataratas num barril. Pelo menos este olhar sanguinário, meu nobre... Próximo episódio, One Piece! Vem do próximo episódio de One Piece! Galera, esse foi o episódio de One Piece! Se você curtiu, velho, muito engraçado, né, velho? Muito engraçado assistir em português, Portugal... Pô, é um meme... Sem fim, né, velho? Cada frase, cada palavra... Você dá uma risada, né? Não menosprezando o trabalho da dublagem de Portugal, não... É porque realmente, pra nós, é engraçado, tá ligado? Acredito que a nossa, pra eles, também seja engraçada... Ou não, não sei... Mas é isso, rapaziada! Se o YouTube deixar, a gente vai reagir aqui... Os próximos episódios de One Piece! Em português, Portugal! Se você quiser acompanhar aqui, ó... Se inscreva, deixa o like e comenta aí... O que tu achas de macaco de Luffy, mano? Tchau, rapaziada!